Fundos imobiliários acumulam uma queda de 4% desde o começo do ano. Será que é oportunidade ou ainda tem muito mais risco pela frente? Fica comigo até o final do vídeo e descubra que eu vou explicar detalhadamente o porquê eles estão caindo. E na descrição desse vídeo tem um relatório gratuito com 3 recomendações de FIIs para você comprar agora. Fala Abrimos, investidor da Zarabia e mais um vídeo para vocês. Então antes de mais nada galera, clica no curtir e siga o canal galera. Muita gente assiste o vídeo mas não está seguindo o canal e seguir não custa nada, de graça. Você clica no botãozinho para seguir, me ajuda demais e com certeza faça com que eu traga muito mais conteúdo para vocês. Então quebra essa, clica agora no seguir e para de vacilar seu camelo humano, beleza? Vamos lá galera, e FIX está acumulando uma queda de 4% desde o começo do ano galera. Muita gente veio perguntar para mim. Asa, sai do fundo imobiliário agora, vou para a renda fixa, renda fixa a tendência é subir. Por que eu vou ficar no fundo imobiliário e você está caindo? Calma, não faça nada ainda. Assiste o vídeo até o final que você vai entender, beleza? Vamos entrar no meu computador agora rapidinho, só para a gente tomar noção desde o início do ano como é que estão as coisas aqui. A gente tem três linhas aqui galera, a gente tem aqui a linha azul, disparou e usou em Bolt, que é o que? Bolsa americana, S&P 500, acumulando uma alta de 19% desde o início do ano. Essa linha aqui, laranja, que está derretendo mais que gelo no dia de sol, sei lá o que eu vou falar. Tem aqui uma queda de 6% desde o começo do ano, que é a famosa bolsa brasileira, Ibovespa, o índice brasileiro. E essa linha azulzinha aqui, fininha, tadinha, passando fome, é o IFIX, acumulando uma queda de 4%, 4.8%, quase 5%. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha bem bacana, que eu vou dar break agora. DJ, aperta o play aí, bora para a apresentação aqui, que ficou top demais. 1, 2, 3, valendo! Galera, aqui, fiz uma apresentaçãozinha para vocês, fundos imobiliários. Está um verde bem forte aqui para tentar motivar o IFIX a subir, né galera? Vamos tentar motivar o IFIX. Olha, eu estou subindo aqui e a gente conseguiu ver o que, né? Que é um fundo imobiliário, né? Antes de mais nada, eu sei que caiu de paraquedas, mas pesquisou fundo imobiliário, viu meu vídeo. Eu vou explicar rapidinho para vocês, né? Fundo imobiliário é um fundo de investimento, né? Que não são ações, é diferente de ações, porque é um fundo, o nome já disse, fundos de investimentos imobiliários. É um fundo estruturado, onde você vai entregar esse dinheiro para o gestor, através da compra de uma cota, né? Você vai comprar aquela cota, você vai dar o dinheiro para o gestor, aí seja na parte de emissão de novas cotas. Quando o fundo, ele emite novas cotas, você compra essa cota e entrega o dinheiro para o gestor. E aí o gestor, ele vai pegar esse dinheiro e vai usar esse dinheiro no mercado imobiliário. Ou ativos, né? Então ele pode comprar letra de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários, o CRI ou o LCI. Ou ele pode comprar ativos físicos, né? Os tijolos. E aí o retorno disso volta para os cotistas, beleza? Então é muito simples o entendimento. E é que legal, a gente tem uma evolução muito bacana. O número de FIIs, ou seja, os fundos de investimento imobiliário que são negociáveis ou não. Na B3, a gente consegue ver o quê? Do total de fundos listados pela CVM, em 2017 tínhamos 333, chegamos aí em 2020 com 484. Então é uma evolução de fundos de investimentos imobiliários. E desses 484 em 2020, a gente tinha 269 listados. Então a gente vê uma baita evolução, novos FIIs chegando. Porém, tem FIIs bons e FIIs ruins. Então você tem que saber filtrar qual FII você vai comprar. Não vai comprar qualquer porcaria, não. Tem muita porcaria. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que tem coisa boa. E na descrição desse vídeo tem um relatório com 3 FIIs encomendados. Filé da Levante. Baixe gratuitamente. Não vacila. Vamos ver aqui, galera. Fundos de investimentos imobiliários. A gente viu o quê? O número de investidores. Em 2020, mais de 3,7 milhões de investidores, pessoas físicas, investiram em FIIs. Olha que legal. 2020, 3,7 milhões, galera. Se a gente olhar lá em 2011, a gente tinha 36 mil pessoas. Você tinha mais bandido preso do que pessoas investindo em 2011. Agora não mais. 3,7 milhões de pessoas. Acho que tem menos preso, né? Será mesmo? Bota aí, editor. Quanto preso tem em 2020? Editor que se guia, né? Segundo o site do G1, em fevereiro de 2020, haviam 709,2 mil presos no Brasil. O editor merece um aumento. Vamos ver aqui, galera, os FIIs mais negociados. Isso é interessante você entender qual FII você está comprando, se ele é um dos mais negociados ou não. Por quê? Porque traz mais liquidez naquele FII, você consegue entrar e sair mais rápido. E mostra também uma qualidade naquele FII. Se ele está nos mais negociados, não é por qualquer coisa. Ou tem muitos outros fundos negociando, ou tem muitas pessoas físicas negociando. Então faz sentido você sempre estudar esses FIIs mais negociados, dependendo do setor que você quer comprar o FII. Primeiro lugar, em 2020, o XPLG é o fundo de logístico. Então faz sentido você estudar esse fundo, se você quiser comprar o fundo logístico, e comprar com outros fundos logísticos. XPNL, fundo de shopping. Também faz sentido você estudar ele. HGRU11, urbano. Você tem aí o Kineia, um dos maiores e um dos mais seguros. O KINRU11. HGLG, outro logístico. E aí por aí vai, nessa listinha dos 10 maiores. Beleza? Você tem algum desses aqui? Comenta aí se você tem, que já é o primeiro passo de ter, talvez, um fundo bom. Beleza? Vamos ver agora o índice IFIX, galera. O índice IFIX. Se a Bolsa Brasileira tem uma Ibovespa, que é o índice da Bolsa, os fundos mudeiros têm um índice, o famoso IFIX. Atualmente composto por 81 fundos imobiliários. Os 10 maiores FIIs representam 35,6% do total do índice. Ou seja, as 10 maiores posições do IFIX representam quase, quase 40% do índice total. E aí são essas as participações. O Kineia, o KNR11, KNCR11, KNIP11. Então a turminha do Kineia, o primeiro, o segundo e o terceiro posição. Você tem o HGLG, XPLG, representando 3,4% do índice. BRCR, o HFOF, HGRU, BBPO, HGBS, JSRE, XPML, MXRF, VCF e VISC11. Então essas são as 10 maiores posições. É legal você comparar essas 10 maiores posições do IFIX com aquelas 10 maiores posições negociadas. E aí você faz uma relação e vê se tem o mesmo FII nessas duas posições. Pô, vale a pena você estudar esse FII também, tá? Então fica a dica pra você. Desses aqui eu tenho o XPLG, eu tenho o XPML e tenho o MXRF11, beleza? E olha como ele tá diversificado e fixo. Ele tem aí quase 30% de recebíveis, os FIIs de papéis, os CRIs, os FIIs que investem em CRIs ou LCI. FIIs de logística, 19,2%. Lages corporativas, 12,8%. Fundos híbridos, 12,1%. Shoppings, 12,1%. FOF, 10,8%. Agências, 4,4%. E o resto é o resto. Aí, olha que legal, ele tem uma diversificação, né? O IFIX. Faça a mesma coisa na sua carteira. Tenha um fundo de recebível, tenha um fundo de logística, um fundo de shopping. É importante você ter fundos diversificados, tá, galera? Que você vai reduzir o seu risco. Não tenha três FIIs de shopping. Não faz muito sentido. Porque você tá no mesmo segmento, né? É que compensa você ter um FIIs de shopping ou dois, talvez. E você ter um FIIs de outro segmento logístico, ou papel, ou FOF, etc. Tem uma diversificação como se fosse o IFIX. Faz sentido, tá bom? E aí, quando a gente pergunta, né? Pô, Daza, mas você investe em fundo imobiliário, né? Pô, as ações, elas retornam muito melhor que fundo imobiliário. Fundo imobiliário é muito chato, é parado, né? Perde dinheiro. Bom, vamos lá. Já não sei historicamente aí. Acabei de mostrar no começo do vídeo que o Iboves só tá tendo uma queda de 6% no ano, enquanto o IFIX tá tendo uma queda de quarto. Ou seja, quem tá investindo em ações tá perdendo mais do que tá ganhando. Então, isso aqui não tem como você brigar contra os dados. E, historicamente, se a gente pegar até 2020, que é o gráfico que eu tenho aqui, você consegue ver que o IFIX teve um retorno superior ao retorno do Ibovespa, reinvestindo os rendimentos. Olha aqui, o retorno do IFIX foi de 104,7%, enquanto o retorno do Ibovespa nos últimos 10 anos, terminando em 2020, foi de 100%. Ou seja, o IFIX tem uma menor volatilidade, ou seja, as cotas de FIS, elas sobem e descem em menor proporção do que as ações da Ibovespa, tá? A volatilidade é bem menor, mas o retorno foi maior. Então, isso aí faz muito sentido. O seu risco é menor e o seu retorno acaba sendo maior, tá? Fica atento a isso também, tá, galera? Por isso que é importante você ter fundos imobiliários. Não tô falando pra você não ter ações, mas tenha fundo imobiliário, beleza? E aí, né, vamos chegar no ponto que é muito interessante, por que que eles estão derretendo. Um dos motivos é a correlação inversa entre taxa selic e fundos imobiliários, galera. A gente pode ver aqui, ó, historicamente, desde 2011, né, a gente vê o quê? Que quando a taxa selic, ela tá no patamar elevado, os fundos imobiliários, eles estão no patamar aí, através do IFIX, né, abaixo. Por quê? Lembre-se, selic, né, é a taxa básica de juros, galera. Então, quando a taxa básica de juros tá muito alta, significa o quê? Menos crédito no mercado, galera. Menos crédito, menos dinheiro de circulação. Porque não compensa as empresas pegarem juros no banco, por exemplo, com juros muito alto. Você vai tomar dívida e a dívida vai estar em 14%, 20%. Você vai ter que pagar um juros de 20%. Faz sentido? Não faz. Só que quando a taxa selic cai e vai pra 2%, como aconteceu no passado, aí faz sentido você tomar crédito. Você pegar esse dinheiro pra investir no setor imobiliário, comprar um apartamento, investir em imóveis, construtoras, empreiteiras, aumentando o seu portfólio. E isso faz com que o IFIX, né, se comporte de uma forma muito superior, muito melhor. Por isso que você tem essa correlação negativa. Quando a selic tá muito alta, o juros tá muito alto. Então, o mercado imobiliário não performa muito bem. Quando a selic começa a cair, o mercado começa a performar muito bem do IFIX. E aí você vê isso daqui no gráfico. A linha rosa aqui é a selic e a linha azul é o IFIX. Você consegue ver que é um movimento inverso. E agora a gente tá vendo exatamente a mesma coisa. Desde o começo do ano, 2021, né, a gente vê a tendência aí da selic subindo. E o IFIX vem caindo, com um negativo aí de 4% até o momento, beleza? Taxa básica de juros subindo pra caramba, galera. Lembra que a gente viu? Ó, aqui, 17 de 3 de 2021, a gente tem a primeira notícia, né? Copom eleva a taxa básica de 2 pra 2,75. Depois, em maio, 2,75 pra 3,5. Depois, em junho, aí, ó, 3,5 pra 4,25. Depois, agora aí, em agosto, tivemos aí 4,25 pra 5,25. Temos ainda três novas reuniões. Provavelmente, a próxima reunião vai ser de 5,25 pra 6,25 ou 6,5. Eu chuto 6,5. Então, vai subir 1,25. Próxima pode ser mais um 7,5. E a outra pode ser uns 0,5 ou 0,75, fechando em 8,25 até 8,5. Dado, né, a inflação. A gente não sabe se a inflação vai começar a se comportar ou ela vai continuar sendo agressiva. Lembrando que a inflação tá quase a 9%, tá? Então, esse aumento da taxa básica de juros também impacta no preço dos fundos imobiliários, tá, galera? Então, é muito importante você ficar ligado. O preço das cotas nesse momento provavelmente já tá embutido que a taxa selic vai chegar em 8. Isso já tá embutido no preço, por isso que já caiu bastante. Só que se a taxa selic começar a ir pra 9, 10, 11, isso pode afetar ainda mais o preço dos fundos imobiliários. Pode, não quer dizer que vai acontecer. Mas isso ainda pode afetar ainda mais. Isso faz com que as cotas se desvalorizem ainda mais, beleza? Coloca isso na cabeça também. Reforma tributária, olha. Risco fiscal também foi uma coisa que afetou muito o IFIX esse ano. A gente viu que antes, né, da reforma tributária ser modificada, os fundos imobiliários, eles seriam taxados. Até saiu aqui, ó. Fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos à pessoa física. No caso de FII. Ou seja, ia ter o leuzinho mordendo aí o seu rendimento, né? E, pô, uma das maravilhas dos FIIs é você receber rendimento isento de imposto. Quem não quer receber rendimento isento, galera? Isso é mais um motivo aí também pra você ficar de olho. Porém, em julho tivemos aí a notícia, né, que os fundos imobiliários ficarão isentos de imposto de renda. Então, eles tiraram isso. O que trouxe um alívio. Mas isso não retornou no preço ainda, tá? Os fundos sofrendo bastante e não voltou, né, a patamares interessantes. Continuam amassados. Mas isso é bom, tá? Então, vamos deixar essa reforma passar lá no Senado. Aí ser aprovada aí. E aí sim, provavelmente vai trazer um respiro pros fundos imobiliários, tá? E aí o resultado de tudo isso que a gente tá vendo, risco fiscal, a parte econômica do Brasil, foi essa queda aí. Desde fevereiro, né, de 2021 até agora, ó. Agosto, né, quando tive esse print, uma queda, né, meio avassaladora. E agora, né, chegou, ó, as perdas acumuladas num ano pelo principal índice de fundos imobiliários da Bolsa, chegou a 2%, né. Em 2020 o índice recou quase 12%, ou seja, em 2020, galera, o índice caiu 12%. E do começo do ano até agora caindo mais 4%, olhando agora aqui em setembro. Ou seja, quem começou a investir lá no começo de 2020, antes da crise, tá negativo, tá com os FIIs, todos negativos, galera. Poucos apresentaram rendimento, né, positivo. Os de papéis provavelmente apresentaram uma performance melhor justamente porque eles se usufruem, né, de benefícios com o aumento da Selic. Porque como eles estão expostos a certificados e recebíveis, os CRIs e os LCIs, se tem esse aumento de Selic ou esse aumento de inflação, eles conseguem repassar muito mais rápido que fundos de tijolos, tá. Por isso que eles tiverem uma performance melhor. Mas no total, no IFIX, você vê uma queda aí brusca, tá bom. E aí eu recebo muita pergunta, né. Ainda vale a pena investir em FII? Eu devo continuar sofrendo, não é melhor eu vender agora e investir, sei lá, no título prefixado. Em título prefixado pagando 10%, 11%. Não compensa por que eu vou pegar um FII que tá oscilando pra baixo, tá pagando 8% de dividend yield, se eu tenho um prefixado pagando aí 10%. Vamos lá, galera, vamos lá. Não faça essa conta que tá errada, tá. Você não pode comparar fundo imobiliário com título prefixado, por exemplo. Para de fazer essa cagada aí, não faça comparação com prefixado. Prefixado é um título prefixado acordado pro governo. Se a inflação daqui dois anos chegar a 15% e seu título prefixado é de 10%, você vai perder dinheiro, porque você vai estar recebendo 10%. Dane-se. E a inflação é 15%. Então seu juro nominal é 10%, mas seu juro real é menos 5%. Então você já tá perdendo dinheiro. Não faça a comparação. Segundo, você não pode comparar fundo imobiliário com uma Selic. Por quê? A Selic é um título pós, ele fica oscilando. Então hoje, esse ano a Selic pode chegar a 8%, 9%, mas daqui mais pra frente ela pode cair novamente pra 5%, 6%, né. Sendo que o yield do fundo imobiliário, ele é um yield muito mais fixo, dependendo do fundo imobiliário que você vai selecionar. E aí ele leva em consideração a inflação. Então qual que é a melhor maneira de você comparar fundo imobiliário? Com inflação. NTNB, o famoso IPCA+, no tesouro, tá. É esse que você tem que comparar. Porque o fundo imobiliário, ele vai levar em consideração a inflação. Os aluguéis, eles são reajustados anualmente pela inflação. E aí você vai conseguir carregar a inflação nos seus dividendos, nos seus rendimentos, tá. Então olha que legal. Esse grafo aqui da XP, né, que eu peguei. Mostrando o quê? O dividend yield médio do IFIX contra os juros reais de longo prazo. Pegando o título NTNB 2035. Então quando você for fazer a comparação, compare sempre com o NTNB 2035 pra frente, tá. Títulos mais longos. Porque a ideia de fundo imobiliário é também carregar pro longo prazo, tá. Você consegue ver que a média aqui, galera, ó, que tá agora é de 4,44, né. O prêmio do NTNB. Enquanto o yield do IFIX tá em 8,89, galera. Ou seja, esse yield aqui já é um yield real, né, porque ele já leva em consideração a inflação. Não é um yield nominal, é um yield real. Porque se a inflação amanhã subir, os contratos dos fundos imobiliários também serão corrigidos pela inflação. Vão subir e eles vão repassar esse aumento pros rendimentos. Então você vai estar sempre ganhando um yield real, tá. Então compare sempre com o NTNB e IPCA, tá bom. Não compare com o SELIC ou pré-fixado. A gente viu uma evolução muito legal até 2020. No comecinho de 2020 aqui, o IFIX bateu aí 3.200 pontos. Depois ele teve uma queda muito forte. E até hoje não se recuperou. Chegando a 2.700 pontos, né. Agora em 2021, tá. Novembro a gente tinha 645 mil cotistas. Em julho de 2021, tínhamos mais de 1.4 milhão de cotistas. Está tendo um movimento muito interessante. Muitas pessoas estão aderindo a fundos imobiliários. A tendência com a alta SELIC é que tenha aí um esfriamento disso. Mas depois a gente sabe que a SELIC também oscila, tá. E eu acredito que haverá muito mais pessoas investindo no mercado de renda variável. E isso é bom pros fundos imobiliários no futuro, tá. Pense em longo prazo e com certeza a gente vai ver esse número aumentando. E você tem o retorno atrativo. Vale a pena você investir em FII sim, galera. Olha aqui, ó. Olha o DIGNA Yield Médio anualizado por segmento, galera. Os CRIs pagando em Yield Médio de 11% ao ano. Olha que maravilha. 11% Yield. Todo mês você recebendo aí um Yield de quase, quase 1%. Olha isso. Recebendo todo mês isento de imposto de renda. Os Yield sofrendo um pouco, mas entregam 7% real. Agência entregando 10,5%. Laje corporativa 7,5%. Shopping 6%. Logística 7,5%. E FOF 8,4%. Ou seja, a entrega ainda é muito interessante, né. Você receber 8,4% de um FOF em momentos aí de crise é interessante. Ele tem FOF agora em um momento de crise. Pagando aí 9%. Imagina quando ele se recuperar, o dinheiro vai conseguir fazer uma capitalização maior, né. Conseguir vender cotas e trazer isso para os cotistas. Então não se desespere. Aproveite essas oportunidades agora. Quando os FIIs estão baixinhos, tá bom. Então vamos lá na conclusão aqui da nossa apresentação. Que tá longa, tá garai. Mas ficou legal, né. Fala se não ficou legal. Comenta aí. Eu quero que você deixe o like, hein. Fiz essa apresentação bem bacana para vocês. Ainda vale a pena investir em FIIs? Vale, galera. Vale a pena investir sim em fundo imobiliário, tá, galera. Pô, é uma classe ativa única do brasileiro. A gente acabou de ver aí que ele carrega aí um rendimento real. Tá numa baita oportunidade. Você tem que comprar na baixa e não comprar na alta. Muita gente comprou em janeiro, fevereiro, março de 2020. Quando depois os índices começaram a cair, parou de comprar. Você tem que aproveitar e comprar, galera. Comprar na baixa. Porque quando ele se recuperar lá na frente, você vai ter o ganho de capital e vai conseguir continuar recebendo os seus rendimentos, tá. Eu devo investir em ações, fundos imobiliários ou renda fixa? Muita gente tá pensando em vender fundo imobiliário agora, investir em renda fixa. Não faça nada. Não venda. Se você não quer comprar, também não venda, galera. Porque esse momento não é um momento muito bom pra você vender. Vender com prejuízo não vale a pena, né. Se você entrou no fundo imobiliário, poxa, pensa em longo prazo. Se você entrou em 2020, a gente tem 2021. Passou em um ano. Se você já quer vender, tenha o pensamento de investidor de longo prazo. Compre agora. Aproveite a oportunidade, tá bom? Quais classes estão mais descontadas? Galera, aí a gente já viu que os CRIs estão entregando um yield maior por quê? Por eles estarem investindo em certificados de recebidos imobiliários ou letra de crédito imobiliário. Então, o que acontece? Como você tem um repasse muito mais rápido, né, de um aumento de CDI, de um aumento de Selic, de um aumento de inflação, esses FIIs de CRIs, eles estão sendo negociados acima do valor patrimonial. A grande maioria, né. Então, eles não estão com desconto. Em contrapartida, os FOFs e as lajes corporativas, elas estão apresentando um desconto muito maior. Por quê? As pessoas acharam que o home office vai acabar com as lajes, o que impactou no preço. E os FOFs, porque os gestores, eles estão engessados nesse momento. Eles não conseguem vender as cotas de FIIs para ter ganho de capital. Eles não conseguem emitir novas cotas no preço. A cota de FI, no momento, está abaixo do valor patrimonial. Então, eles têm que esperar. Justamente por isso, FOF e laje corporativa estão com desconto, né, nesse momento, beleza? Então, se eu fosse parar para escolher qual segmento começar a investir mais, eu começaria em FOF e laje. Lembrando que dá para você investir em outros segmentos. O importante é você sempre diversificar. Como eu falei aqui, a diversificação reduz seus riscos e potencializa o seu retorno. Beleza, abrimos? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E agora, galera, na descrição aqui, como eu falei, tem esse relatório que vocês conseguem ver aqui. Três fundos imobiliários para investir em 2021. Muito bacana. Você tem um fundo conservador e um fundo mais abujado. Todos pagando excelentes yields. E como é a recomendação da Levante, pode ter certeza que é muito, muito bacana e seguro você aderir nessas recomendações. Porque são analistas certificados que estão fazendo essa indicação. No caso aqui, ele é o Bruno Benassi, né? Muito bom analista. Salve, Bruno. Manda um salve para ele aí. Gosto bastante do trabalho dele. Sempre ouço ele na Morning Call da Levante, todo dia. Então, fica a dica. Baixa aqui na descrição. É totalmente grátis o relatório para você começar a investir em bons FIIs. Beleza, abrimos? É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Clica no sininho. Clica no curtir. Siga o canal, seu camelo, porque me ajuda demais. E tamo junto. Se gostou, deixa aí o like. É nóis. Até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí no Instagram. ArrobaInvestidor.com Fui!